Música Uma Dois Três Máximo Gente Cinco Grande Grande Moderso Oito Come Deze O Roman Dovan 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 21 22 22 23 24 25 25 25 25 25 25 25 25 26 27 28 29 29 30 31 32 30 31 34 35 36 36 36 36 38 39 40 40 41 42 42 42 42 44 45 45 47 47 48 49 50 50 50 41 42 42 41 43 43